Então, deixa eu começar, porque a gravação começou. É difícil apresentar pessoas tão ilustres como Maria Rita e Gerondi Freire Costa. Eu vou apenas destacar alguns detalhes da biografia de ambos e temeroso de deixar, omitir algo que seja de tão importância na biografia de ambos. Mas Gerondi Freire Costa, eu quero mais uma vez agradecer por estar aqui mais uma vez, ter aceitado o nosso convite. Gerondi é médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, com vários livros publicados, entre eles Ordem Médica e Violência e Psicanálise, lançado recentemente. Foi professor do Instituto de Medicina Social com grande importância na área de saúde mental e na formação de vários profissionais. Foi vencedor do prêmio Jabuti em 1996 com o livro A Face Inverso na categoria Ciências Humanas. Aliás, nossos dois convidados foram agraciados com esse prêmio. Maria Rita, ela é psicóloga, formada pela USP, psicanalista, jornalista, escritora, poetisa, cronista e crítica literária. Em 2010, venceu o prêmio Jabuti de Literatura na categoria Educação, Psicologia e Psicanálise, e com o livro Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões, o que motivou o nosso tema de hoje. Também recebeu o prêmio Direitos Humanos do Governo Federal na categoria Mídia e Direitos Humanos. Em 1979, fez mestrado em Psicologia Social com a dissertação, muito importante, o papel da Rede Globo e das novelas da Globo em domesticar o Brasil durante a ditadura militar. Esse trabalho teve grande repercussão na área da comunicação. Em 1997, cumpriu doutorado em Psicanálise pela PUC de São Paulo, uma pesquisa que resultou no livro Deslocamentos do Feminino, a mulher freudiana na passagem para a modernidade, publicado pela editora Imago, em 1988. Começou desde muito cedo a escrever para o jornal do bairro, enquanto ainda cursava graduação em jornalismo. Foi editora do noticioso Movimento, um dos mais importantes nomes do jornalismo alternativo durante o regime militar no Brasil, ao lado do Opinião e o Pascun. Maria Rita também teve participação na fundação do jornal Em Tempo e já escreveu como jornalista para veículos de comunicação como Veja, Isto É, e Falei de São Paulo. Estadão, do qual eu fui defenestrado. Oi? Estado de São Paulo, do qual eu fui defenestrado. Pois é, eu sabia que eu omitia alguma coisa importante. Enfim, em 2012, fui convidada a integrar a Comissão Nacional da Verdade para apurar as violações dos direitos humanos ocorridas no período entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 98. Me perdoem o destaque que fiz nessa apresentação. E vou passar, então, para o Carlos e a Rita para darem as boas-vindas. Carlos e Rita são os coordenadores eleitorais com quem tenho trabalhado lado a lado e tenho só a agradecê-los. Boa noite, Jurandir e Maria Rita. Bom, o Jurandir está retornando hoje aqui. Ele esteve conosco no primeiro semestre. Foi uma noite memorável. Discutimos o livro, a quarta edição do livro Violência e Psicanálise, onde a Maria Rita brilhantou mais ainda com o seu prefácio, o Dan aqui com o seu pós-fácio. E estamos de volta aqui hoje para o Jurandir. E, Maria Rita, que eu tenho uma honra enorme, uma alegria de ter aceito o nosso convite para essa conversa de hoje. Eu tenho várias questões. Então, vou passar a palavra para o Carlos, agradecê-los e dar boas-vindas. e espero que a gente tenha uma conversa bem entusiasmada. Então, obrigada a vocês. E vamos lá, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Ao Jurandir, mais uma vez, pela presença aqui no CEPAI. Como a Rita falou, a fala dele foi memorável. Saímos uma noite aqui em estado de graça com o Jurandir. O Jura, como é popularmente e afetivamente chamado. E hoje a gente tem o prazer de receber a Maria Rita Kel. Não vou recitar novamente o que o Silas já falou dela. Ela é nacionalmente uma unanimidade em relação à psicanálise. E, principalmente, nesses tempos de pandemia, ao posicionamento político. E essa vertente entre psicanálise, literatura, psicanálise, letras. Que é essa vertente do litoral. O litoral faz borda da psicanálise com outros saberes. Então, um apelo a Maria Rita. O tema é da melancolia à depressão em tempos de pandemia. Quando a gente fala da melancolia à depressão, parece que a melancolia ficou para trás. Mas, então, eu gostaria de escutá-la. Eu sei que tem uma pergunta aí do Silas em andamento, em relação a... E esse conceito de melancolia hoje, no meio da pandemia? E esse conceito de depressão? Qual é a atualidade disso? Será que continua sendo apenas, no rascunho G de Freud, a sombra do objeto que recai sobre o ego? Ou o que nós avançamos em relação a essas duas questões que são tão clínicas e que são pandêmicas dentro da própria psicanálise? Então, com a palavra, Maria Rita. Começou facinho, não é, Carlos Eduardo? Boa noite, Rita, Silas. Boa noite, Carlos Eduardo. Querido Jura, que eu não vejo há tanto tempo e tenho uma admiração enorme. Ele sabe disso. Vou ficar constrangendo o Gilandir aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelos que estão participando. O Silas disse que tinha um monte de gente. Eu só vejo poucas pessoas na minha tela, mas fico muito contente. De verdade. E muito honrada. Então, Silas, foi o Silas que fez a pergunta ou o Carlos Eduardo? Desculpa, já me confundi agora. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo que fez. Eu queria tomar melancolia em dois sentidos. E, na verdade, o sentido que eu tomo da melancolia para falar das depressões é o sentido antigo. Então, vamos rapidamente... Só para descartar, porque todo mundo é psicanalista aqui, todo mundo conhece, não é? Mas talvez hoje a gente possa falar mais desse, dessa melancolia. Quando o Freud, em Luta e Melancolia, diz que a melancolia é um luto impossível de fazer, o abatimento do sujeito melancólico, etc., porque ele está identificado com o objeto odiado. Ele perdeu ou não perdeu, ou ele está em vida, sofrendo, atormentado, porque ele passa a se odiar a partir do momento em que ele se identifica com o objeto odiado. Esse objeto, com muita frequência, é o objeto materno, porque é o primeiro objeto de amor da criança, de afeto, de pulsão também. E a mãe do melancólico não é necessariamente odiada, porque era muito severa, batia na criança, ou teve um irmãozinho e a criança teve ciúme e ficou com raiva da mãe. O ódio especificamente do melancólico é o ódio por uma mãe que não estava viva para aquela criança. Ou por um luto recente, ou porque ela não queria ter aquele filho, ou porque ela sente que perdeu o interesse do marido depois do parto. Enfim, os motivos podem ser muitos. Mas a criança, ao mesmo tempo que tem aquele seu primeiro objeto de amor, que deveria ser de algum aconchego, que a alimenta, a amamenta de algum jeito, no seio ou na mamadeira, etc. Esse objeto não olha para essa criança. Mesmo que olhe com os olhos. Não investe narcisicamente nessa criança. Há um desinteresse, há uma apatia, às vezes uma raiva, dependendo do caso da mãe. Mas, em geral, o que se identifica mais na mãe do melancólico é uma mãe depressiva, a mãe morta, como escreveu... Quem foi que escreveu a mãe morta? Jura. Bom, esquecemos. André Grimm. André Grimm, claro. Muito obrigada. André Grimm. Meu microfone estava fechado. Ah, você falou, André Grimm. Bom, enfim. Então, a melancolia, essa é a melancolia freudiana. E trabalha-se na clínica. Quando eu escrevi sobre as depressões, eu não estava me referindo a esse sentido da melancolia, embora ele deva ser considerado sempre na psicanálise. Eu estava me referindo ao sentido antigo da melancolia, que é uma espécie de perda do sentido da vida, que é uma espécie de apatia diante de tudo. E o que é que causa a depressão? Quer dizer, essa melancolia que não é do luto e melancolia e que pode ser trazida para a gente compreender as depressões. Se ficar muito confuso esse samba do criouro doido de duas melancolias, mas eu tenho que me referir às duas. Essa melancolia que é a apatia, que é a falta de vontade, que é a pessoa tomada por uma desimportância de tudo. Se ela tem outros sentidos na mitologia, se ela tem outros sentidos na história da arte, etc. Na contemporaneidade, o que eu articulei com essa melancolia, que nós chamamos de depressões, é a aceleração do ritmo da vida. A aceleração do ritmo da vida. De modo que eu estou pensando no Antônio Cândido, que tem essa frase que eu inaugurei, eu acho que ela é a primeira frase do Tempo do Cão, e essa frase, incrível que pareça, ela está gravada numa pedra, assim, que representa a inauguração da Escola Nacional Florestan Fernandes do MST. Porque os trabalhadores sem terra, do modo que se organizam, do modo que valorizam o trabalho coletivo e do modo que valorizam, inclusive, os seus rituais, de recuperar a história do movimento, de fazer rodas de conversa e de música, etc., eles não estão sujeitos, embora trabalhem duramente nas terras conquistadas e lutem duramente para conquistar outras, eles não estão submetidos ao regime capitalista de aceleração. E essa frase do Antônio Cândido, então, está escrita ali na Escola Nacional Florestan Fernandes, e ela diz, dizem que tempo é dinheiro, diz Antônio Cândido, isso é uma barbaridade, o tempo é o tecido de nossas vidas. Vocês vejam o que é um grande pensador, como foi o professor Antônio Cândido. Em mim, essa frase deslanchou um livro, semeou um livro. Claro que daí mistura o que eu estava escutando no consultório, o interesse pela depressão, na época, o livro ganhou o prêmio em 2010, mas ele é de 2009, ele começou a ser escrito lá por 2006, 2007, então é o livro que eu mais demorei para escrever. E isso me tocou muito, o aumento das depressões, a quantidade de pessoas deprimidas chegando ao consultório, etc., e eu percebendo a aceleração da vida, inclusive a minha. Então, só para apresentar rapidamente esse livro, o tempo e o cão, porque o cão é o símbolo da melancolia, na Grécia e em outras culturas, e a primeira ideia que me veio de escrever o livro foi quando eu estava justamente, no tempo que eu tinha carro, que eu já não tenho há mais de 10 anos, eu estava me dirigindo para a Escola Nacional Floresta Fernandes, na Via Dutra, e tinha um cão atravessando a Via Dutra. E eu não podia parar, porque os carros todos em velocidade. Então, eu consegui desviar um pouquinho, bati no flanco do cão, e pude ver com certo alívio que ele se levantou e atravessou, não foi atropelado do outro lado também, atravessou a Via Dutra e entrou numa mata ali, que talvez fosse o território dele. Aí eu pensei, nossa, o cão, com o símbolo da melancolia, atropelado pelo tempo, pela falta de tempo, pela velocidade com que a gente vive em nossas vidas. Enfim, é isso. E aí eu li essa frase do Antônio Cândido, o tempo é o tecido de nossas vidas, e aí, enfim, começou esse livro. Obrigada pela pergunta. Então, eu vou emendar uma outra questão, Carlos Eduardo, que está falando. Em relação ao que você estava falando, sobre o tempo, eu vi um depoimento de um sujeito, de um professor, e ele tem duas filhas, e ele fala que ele dá o melhor do amor dele para as filhas, que é o tempo. Então, o tempo, além dessa tecidura das nossas vidas, como é que você poderia pensar em relação a essa frase que ele diz, que é o professor Nogueira, eu esqueci o nome dele, que está lançando um livro sobre o amor. Nesse tempo de pandemia, em que parece que, de uma certa forma, o tempo parou, ficamos congelados, num certo freezing, pelo tempo, ao mesmo tempo, o mundo lá fora continuou. E nós, aqui dentro, cada um nas suas casas, ficamos meio que congelados. E aí, a falta do afeto, a falta desse calor humano, o que se produziu, ao contrário do que se esperava, foi mais depressão. A família juntas, as pessoas juntas, o que se produziu, foram mais sintomas e mais depressão. Como é que pode se conjugar, então, essas coisas? Olha, não sei se eu sei responder, eu acho que vou ter que chutar um pouquinho, porque não corresponde exatamente com o que eu tenho escutado. Então, isso deve estar acontecendo em alguns lugares. O Júra está sem microfone, mas eu gostaria também que ele pudesse depois dizer se no seu consultório as pessoas estão mais deprimidas. o que eu tenho percebido é que tem um lado que muitas pessoas estão mais deprimidas porque são pessoas que estão muito sozinhas, ao contrário desse amigo que na pandemia pode ficar mais com os filhos. Claro, que está muito sozinha, muito sozinho, deixa as pessoas mais tristes, eu não sei se necessariamente todos eles se deprimem no sentido clínico da palavra, mas que tem pessoas muito mais tristes, tem. Mas eu tenho pensado também e tenho percebido, e eu acho que esse nosso debate é um exemplo disso, quanto as pessoas estão inventando coisas para se conectar. a quantidade de lives, muito mais do que se a gente tivesse que viajar para os lugares ou ir presencialmente, pegar um carro, um ônibus ou um metrô. A quantidade de eventos online eu acho muito bonito. E shows online, teatro online, filmes você pode ver de qualquer maneira porque a televisão te dá acesso. eu tenho a impressão que as pessoas estão se conectando muito, mas é claro que um consultório não é um IBGE. Por outro lado, as pessoas que não têm acesso ao computador nem à televisão são as pessoas que também estão menos isoladas, que são as pessoas que moram em casas muito pequenas, com muita gente, não podem fazer isolamento, estão mais sujeitas ao vírus? Sim, mas estão mais juntas. Nas comunidades, que as casas são uma pertinho da outra, não é? Alguém disse que está dando microfonia? Alguém escreveu aqui que está dando microfonia? Maria Rita, tenta tirar o som do seu notebook. Eu acho que... Só do notebook. Tá, tá bom. Não do celular, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ou microfone aberto. Quantas pessoas estiverem com microfone aberto? Se eu falar só pelo celular fica baixo demais? Tenta. Eu tenho a impressão de que o celular... Não, mas não adianta, porque se eu tirar o som daqui eu não ouço vocês. Eu vou sair do celular e vou ficar só no... Já que ninguém me vê mesmo aqui, eu consegui pôr a câmera aqui, mas no grande ninguém está me vendo, eu vou sair daqui. Se der errado, eu entro de novo, tá? Tá bom. Mas eu estou te vendo. Está dando para te ver. Eu te vejo daqui. Continuo te vendo. Está dando para te ver, sim. Agora eu não estou conseguindo sair daqui, gente. Eu sou muito ruim. Ah, consegui. Pronto. Está sem microfone agora? Está. Eu não saí. Está sem microfone. Mas eu não saí. Eu continuo falando aqui no celular. Sim, sim, sim. Você saiu de um dos aparelhos. Você está no outro sem microfone. Eu gostaria. Tá, ok. Eu gostaria de ouvir o Jirandir. Não sei, eu tenho que continuar falando. Qual que é o projeto? Maria Rita, você estava no meio de uma frase. Ah, e qual era? Você estava dizendo que as pessoas justamente que têm menos recursos estavam mais próximas, etc. Foi por isso que... Obrigada, obrigada. Essa dispersão de ter que pensar se o celular está dando microfone acabou. Isso também pode dar. Não sei se depressão vai dar, mas acho que no fim dessa pandemia se durar mais dois anos, eu vou direto para uma casa de repouso para pessoas totalmente melhoras. mas, enfim, espero que não. De fato, olha, outro dia eu entrevistei, eu tenho um programa, vou aproveitar para fazer uma divulgaçãozinha, desde o golpe que derrubou a Dilma, um grupo de... Aqui de São Paulo, que tem uma rádio online, chama Rádio Madalena, e é um músico que tem um estúdio, no estúdio ele também toca, é muito bacana, o Mauro Brasil. E ele criou um programa para mim, depois veio a se chamar a conversa solta, entrevistei um monte de gente. Comecei com a Dade, entrevistei o Sted, entrevistei o Jurandir, que aqui está, entrevistei a Cida Moreira, enfim, onde, gente? Não vou ficar citando aqui, mas esse programa também é algo antidepressivo para mim, porque toda semana, agora não está sendo mais, está sendo que Zenal, porque o consultório está muito pesado, a rotina do consultório, mas toda semana eu converso com alguém, e na semana passada eu conversei com a Cleide Alves, que é uma liderança em Heliópolis, uma importante liderança, e ela foi contando como eles organizam na comunidade de Heliópolis a solidariedade durante a pandemia, recolhendo alimentos, distribuindo para as famílias que as pessoas são muito velhas, então não podem fazer nem esses trabalhos, muita gente perdeu os trabalhos, mas famílias, crianças órfãs, enfim, várias pessoas que mesmo dentro da comunidade estão mais necessitadas, como eles criam uma rede grande de apoio, e o que me faz pensar que primeiro, mesmo no isolamento tem enormes parcelas da população que não estão isoladas, dentro das suas casas, e segundo, às vezes nesses lugares, um lugar como Heliópolis, que num certo sentido é muito menos privilegiado, é muito mais exposto, e evidentemente concentra muito mais sofrimento, que é o sofrimento do desemprego, da pobreza, às vezes da fome, da falta de acesso à saúde, à educação, etc., apesar de que é muito central, não tem tanta falta de acesso assim, Heliópolis é muito grande, mas ao mesmo tempo, como a sociabilidade, a solidariedade, o apoio mútuo, essas redes que se formam para fazer as coisas funcionarem, para fazer o alimento ser distribuído, isso é antidepressivo, né, são esses dispositivos que nós da classe média temos menos, temos também, né, nossas formas de solidariedade, de apoio a quem precisa, etc., mas temos menos, né, as comunidades que não à toa, hoje em dia, se chamam comunidades e não mais favelas, essas redes são muito mais frequentes, e me parece que isso tem um forte poder antidepressivo, eu gostaria de saber a opinião do Jura sobre isso. Posso falar, Silas, Carlos? Bom, então, agora é minha vez de agradecer o fato de estar aqui, não vou recomeçar tudo, mas agradecer a vocês, Silas, o Carlos, a Rita, a ocasião de estar discutindo com vocês todos, e em particular com Maria Rita, sobre um tema em que ela escreveu um livro realmente muito bom, muito marcante na literatura brasileira, né, agora, é claro que as questões são numerosas, e aí depois eu tenhoia mais ainda, né, a primeira observação que eu faria seria uma observação também clínica, assim como ela, eu não senti, isso é puramente observacional, né, não tem nada de estatística, não tem nada de VGE, como ela diz, mas eu não senti nas pessoas que eu atendo, no grupo, aumento de depressão, o que houve, o que houve, não é dúvida nenhuma, para mim, foi aumento de coisas imegáveis, distúrbios do sono, muito, muito, distúrbios da atenção, muito, muito, e qualquer coisa que seria, eu chamaria de apreensão, de inquietude, de inquietação diante de certas coisas, e eu agora gostaria de dizer duas palavras para ouvir o que vocês pensam, Maria Rita também, essa inquietação, não há dúvida, para mim, ao lado do insônia, ao lado do distúrbio da atenção, isso foi evidente, eu estava esperando mais disputas internas entre as famílias, os pais e filhos, ou então, depressões grandes, pode ser que seja com a ópera, com quem eu convivia não senti. Agora, para voltar um pouco para o teor do que a Maria Rita disse, inclusive na teoria, uma coisa que me chamou de novo a atenção é, digamos, a polissemia da palavra depressão. São os diversos sentidos que isso pode assumir, em particular, sentidos metapsicológicos. a gente tem uma depressão psiquiátrica, essa tem cinco componentes, eu estou vendo aqui colegas psiquiatras que podem facilmente confirmar o que eu digo. Você tem, é claro, tristeza ou dor moral, você tem anedonia, que é a dificuldade de sentir prazer, você tem lentidão do curso do pensamento, você pode ter diminuição da vontade, hipobulia, hipopragmatia, você pode ter. Agora, qual a causa metapsicológica dessa depressão? O que efetivamente pode levar os sujeitos a apresentar esses sintomas? Aí eu penso que a pluralidade de razões, de motivos, de conflitos, ela é muito grande até o ponto que entre uma é depressão e outra, a gente encontra, às vezes, pouco laços de família, donde a minha crítica há algo antidepressivo, não é porque se ele age, ou por outras razões, que não pelas causas da depressão. Por que eu digo isso? Porque Maria Rita diz isso, porque ela levanta umas cinco ou seis hipóteses metapsicológicas sobre a origem, a gênese da depressão. Ela acabou de dizer uma agora, inaugurando, que é essa, o sujeito tem dentro dele um objeto odiado com o qual ele se identifica porque não deixou ele ocupar o lugar do desejo dele, o objeto amado. Freud, por exemplo, vai dizer que esse objeto é odiado porque ele é narcísico, porque ele foi construído como projeção do próprio narcisismo e o sujeito não pode perder. Por outro lado, a gente vê também outras hipóteses da Maria Rita que ela levanta e são muito boas e eu acho que corresponde à clínica, mas mostra de que plural é feita a gênese da depressão, ela fala, por exemplo, de qualquer coisa como perda de referências de figura e de autoridade, de alguém que possa encarnar o bem como o outro e faça essa perda, nós todos estaríamos mais ou menos parodiano Caetano Veloso caminhando contra o tempo sem mapa e sem documento, quer dizer, é um pouco a tese dela. E finalmente tem a tese dela que eu acho a tese efetivamente mais forte, isso eu gostaria de ver com ela e com vocês todos, porque eu acho que ela dá uma riqueza enorme, que é a ideia de discutir a depressão como um transtorno, como uma distorção no vivido da temporalidade. Isso é importante, eu vi que alguém estava falando aqui, lembrando Mujica, que foi uma pessoa que insistiu demais na ideia do tempo, mas eu acho que para a gente discutir bem o tempo, a gente precisa deixar de lado a ideia desse tempo linear, espacializado, como esse tempo da física ou esse tempo da ficção matemática e entender o tempo como duração, como o Bergson nos pede, que ela cita, aliás, a Maria Rita trabalha o Bergson, ou seja, o que é a duração? A duração é o processo que a gente tem de elaborar nossos desejos, de construir objetos que depois a gente pode ou não aceitar e, sobretudo, algo que a Maria Rita insiste muito, de maneira muito clara, que é o tempo da desilusão. O tempo da desilusão que ela diz que a gente está tendo cada vez menos oportunidade de viver essa duração, a duração em que o objeto desaparece. Eu tenho que recriá-lo na fantasia, metaforizar, e que eu não posso mais viver isso porque ou eu sou solicitado a viver a disforia maníaca, que é a felicidade colorida do espetáculo, ou então o outro que está perto de mim, o pequeno outro, pai, mãe, amigo, psiquiatra, analista, terapeuta, autor de autoajuda, não me dá esse tempo porque é de imediato me suprir com qualquer coisa que ele supõe que me falta e ao fazer isso ele inibe efetivamente minha criatividade. Bom, eu estou repetindo isso porque eu penso que são grandes linhas teóricas que o livro dela abre que nos leva a reestudar, digamos, o fenômeno depressivo como sendo qualquer coisa que remete a gênese muito diversas de maneira que a gente podia até fragmentar essa depressão e deixá-la muito mais dividida do que com esse título único que parece que acaba apagando diferenças tão grandes na história do conflito. Pois bem, não só para mostrar isso, para mostrar, a meu ver, a bela articulação com a temporalidade que ela faz existe na literatura e de maneira magnífica, pegando volta bem a mim, inclusive, tudo isso, é um conto belo do livro, mas depois para a gente prestar atenção nessa ideia de tempo como duração, ou seja, como o processo que nos permite construir objetos, fazer o luto de objetos, metaforizar objetos, experimentar o vazio da presença de objetos, ver até onde nosso narcisismo está implicado naquilo de tal maneira que isso que a gente chamaria de trabalho psíquico da espera, que esse trabalho está sendo sistematicamente detonado. É a tese da Maria Rita. A gente tem trabalho de sonho, a gente tem o trabalho do luto, Ballin te propõe o trabalho do amor e eu diria que no livro da Maria Rita a gente tem o trabalho da espera. O trabalho da espera que não está sendo permitido. Ora, a questão que eu levanto aí no caso da Maria Rita que pensou isso ou para todos os colegas é quando chega uma pandemia se o trabalho da espera pode ou não ter o mesmo ritmo. Pandemia é da ordem do real. A pandemia é qualquer coisa que nos coloca por assim dizer diante daquilo que Agamben chamaria do tempo do tempo que resta. Se o vivido, se esse vivido, que é o vivido de dizer olha, agora não tem jeito. Aquele tempo que você tinha para fazer o luto, para fazer o luto do amor e o trabalho do seu, encurtou. Até a pressa, que a qualquer hora isso pode vir. Viver com isso, eu acho que é passível de causar uma apreensão maior, uma desatenção para as coisas que a gente faz e perturbar o sono. Em suma, eu acho que a economia e a dinâmica do tempo do espera diante do real da pandemia foi abalado. É um pouco o que eu queria trazer como pergunta a consideração de vocês, em especial da Maria Rita, nesse tempo forte do livro dela, que é trabalhar o tempo e a depressão. Aliás, o título do livro é o tempo e o cão, não é à toa, porque eu acho que na pandemia a gente tem uma duração, eu preferia dizer, ou uma temporalidade, se a gente quiser, que é de natureza psicológica diferente. Ela está próxima, se você quiser, do ataque traumático, daquele trauma de além do princípio do prazer, do que fura, fragmenta o pari-citação egóico, que nos coloca dentro de um fluxo, de uma invasão de ameaça que traz à tona o medo de aniquilação, a ideia do desamparo, como é que é o tempo de espera do desamparado. Ela falou que não do desamparado econômico-social, porque esses não são desamparados. Esses exemplos vêm nesse tempo. Ou dessas organizações associativas de solidariedade das comunidades é tudo mesmo desamparo. Só é desamparo, sei lá, para o IBGE, mas não psicólogicamente. Mas, o tempo encurtado e aí, sendo na ordem do real, uma duração ameaçada, no sentido de dizer, o teu tempo de elaboração, ele pode ser curto para você dar uma resposta ameaça de morte, isso eu não sei por que medida pode ter realmente produzido uma apreensão, uma inquietude similar à depressão. Bom, eu me demorei um pouco mais, porque talvez muitas pessoas aqui não estejam familiarizadas com o texto dela, foi um texto que eu fiz a reviver, inclusive, e é um texto muito rico, que abre isso tudo. Inclusive, traz essa reflexão, quando ela fala do tempo morto, que a própria lentidão é uma defesa contra a invasão do outro, quando ela fala da mania, da felicidade do espetáculo, novamente, é o tempo que a gente não tem, quando ele fala dos pais precarizados, da proletarização, da paternidade, novamente, é o tempo, porque é, já que eu não sei, já que eu não tive, eu vou dar em excesso, vou deixar de sentir culpa, são todas esses tópicos do livro dela que são muito ricos para ela poder explorar ou derivar para qualquer coisa. Eu gostaria de dar uma encadeada na posição do Jurandir, porque foi exatamente o que eu recortei no livro da Maria Rita. Então, eu vou dizer o que eu garimpei ali, que tem a ver exatamente com isso, e colocar como é que isso, como é que isso me tocou, como é que isso ressoou em mim. A Maria Rita fala uma coisa que eu achei extremamente importante quando ela menciona, por exemplo, que os depressivos buscam a duração de um tempo. E ela coloca também que na depressão há uma desarticulação subjetiva do tempo, do tempo parado, do atropelamento do outro. Eu achei isso precioso. Por quê? Porque na pandemia essa dimensão do temporal ficou extremamente intensa. O quando, quando sair, quando vier a vacina, é o quando. Então, o quando foi completamente infinitizado num futuro indeterminado. Então, essa marca é do real do tempo que o Jurandir reportou, que é o tempo além do tempo binário, que é o tempo do inconsciente. E a gente tem um quarenteno inconsciente, a gente sabe disso. O inconsciente não tira folga nem dormindo. Então, o que me ocorreu foi o seguinte, que, claro que a pandemia abriu várias coisas incríveis, como já foi dito aqui, solidariedade, pessoas se deslocando em redes de apoio. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção também é que a pandemia nos impôs uma experiência muito louca, uma experiência inédita, que foi o fato do confinamento. O que que isso psiquicamente representa? O confinar-se, Quer dizer, ficamos em bolhas, de alguma maneira a gente ficou na lógica das bolhas, sim. Como é difícil confinar desejo, como é difícil confinar a modalidade de cada um que está na vida. E eu acho que, e ainda temos um outro paradoxo, que quanto mais a gente é empurrado para o igual, mais as singularidades se apresentam. A gente tem esse paradoxo, quer dizer, eu acho que tanto como a lei do mercado, como a própria lei frondizona do princípio do prazer, mostram que isso é impossível. isso é absolutamente impossível. Então, quer dizer, enclausurar esse desejo na bolha, num tempo indefinido e infinitizado, trouxe angústia. Eu acho que, pelo menos o que eu encontrei no livro da Maria Rita, essa articulação que eu achei muito interessante do tempo que o Jorandinho estava comentando com a depressão, com o desejo paralisado, ela chega a falar de uma paralisia do desejo, e com a angústia. E isso me remeteu a uma coisa muito interessante que o Freud fala quando ele se refere à angústia. O Freud se refere à angústia, se não me engano, em inibição, sintoma e angústia, como um funil temporal. Óbvio que ele está falando aqui do tempo da metapsicologia, do tempo do inconsciente. E o próprio Lacan também, ele dá uma pontuada que eu acho muito interessante quando ele fala do lugar que o sujeito está na angústia. Eu acho que a pandemia também não se meteu muito a isso, né? E ele fala que o sujeito está numa espécie de suspensão entre um tempo onde ele já não está mais para ir para um outro tempo onde nunca mais ele vai se reencontrar. Quer dizer, esse tempo que eu pude ler nessa articulação que a Maria Rita faz é um sujeito quase que paralisado, congelado, fora do tempo binário, num certo entrelugar. Então, não sei se você pudesse falar um pouco mais disso, Maria Rita, em cima do que o Girardi também reportou, essa dimensão do tempo que na pandemia ficou escancarado, ainda estamos, um tempo infinitizado e esse estado de depressão, de melancolia, eu pessoalmente tive uma observação clínica que eu acho que é interessante. Eu acho que muitas pessoas abriram por causa dessas bolhas, né? Um aumento da situação de angústia, mas eu também vi como pessoas se estabilizaram, sobretudo aquelas que puderam assim, finalmente, legitimar um certo afastamento de um outro muito perigoso, de um outro muito devorador, eu também percebi que pessoas se aliviaram, né? Então, a gente teve muitos efeitos tanto na clínica, né? Do um a um do nosso consultório, como também no corpo social, no corpo coletivo. Mas eu vou destacar essa observação primorosa que a Maria Rita faz, que é da desarticulação subjetiva do tempo, esse tempo parado na depressão e como talvez isso tenha ficado mais potencializado em alguns sujeitos. Era a questão que eu queria encadear com o Jurangelo. Tá, obrigada. Primeiro, deixa eu perguntar para o Silas se na próxima rodada de perguntas dá para incluir as pessoas que estão, a Maria Isabel Ferreira Matos, Tereza Carlos Haddad e tinha uma outra pessoa que acho que até já desistiu. Enfim, tinham três pessoas que não sei se estão aqui, mas tem três perguntas então. A Isadora também. A Isadora, exatamente. Então, quem sabe a gente dá mais tempo para mais pessoas com perguntas um pouco mais breves não que eu tenha que responder todas as perguntas, mas são intervenções também, né? Eu achei interessante que tanto o Júria quanto a Rita Mendonça fizeram intervenções, não é que são coisas que elas estão me trazendo, ele e ela estão me trazendo para pensar, não eram coisas que eu tinha pensado e não vou dar conta de jeito nenhum de tudo isso. Então, primeiro eu queria fazer uma observação a respeito da pandemia que é um pouco diferente da sua perspectiva, Rita. Eu penso que é o contrário. tá bom, pode ser muito chato ficar confinado e as famílias dentro das casas, mas o que nós tivemos foi uma desaceleração do tempo, né? Da pandemia. Não adianta sair correndo porque hoje eu tenho que ir ao mercado, depois ir para o trabalho, depois passar numa festa de um casamento de alguém, depois correr para comprar um livro que eu esqueci. Agora a gente está ao contrário, a gente está tendo. Claro, nós psicanalistas que atendemos pelo celular, é claro que nós não estamos com esse tempo tão distendido, mas de qualquer maneira nós eliminamos muitas atividades dessas que nos enchiam os tempos. Eu confesso que de um tempo para cá, depois das duas horas, eu já vi seis filmes nos cinemas e voltei a entender a maravilha que era aquilo. A maravilha que é você entrar numa sala, que geral tem quatro pessoas atualmente, ficar na frente daquela tela que acende e começa a acontecer coisa lá na frente. Eu estava tão desabituada que o primeiro filme que eu fui ver, eu comecei a querer que ele acabasse logo. Porque as coisas que a gente vai fazendo dentro de casa são breves. Você vê dois capítulos de uma série, sai. Você lê um pouco de um livro. Eu tenho a impressão que nós estamos fazendo... Eu estou mais dispersiva. Não posso falar nós, não é nenhum IBGE que eu estou usando aqui. Eu estou mais dispersiva porque tem mais coisas ao meu alcance e menos custo para eu chegar a elas. Então, eu me sinto mais dispersiva. Mas eu acho que a experiência da pandemia, ao contrário do que você diz, Rita, é a desaceleração. Porque mesmo nas casas que estão mais cheias de gente, isso também não é necessariamente ruim, a gente conviver mais, porque a vida geralmente fora da pandemia faz com que a gente saia um monte, e faça um monte de coisa cada um por si, etc. Então, tem mais convívio nas casas, quem tem criança, quem tem adolescente, casais, e ao mesmo tempo nós temos uma desaceleração, porque nós não temos o tempo do trânsito, nós não temos, tem muitos compromissos que a gente tem que recusar, porque eles precisariam ser presenciais, e eu tenho a impressão que nós podemos aproveitar essa pandemia, não é que todo mundo esteja fazendo isso, mas para desacelerar, para mim é difícil, confesso que aparecem muitas coisas, hoje mesmo acabei de atender os pacientes e vim para cá direto, assim, comi um miojo para falar a verdade, só para não dizer que eu sou mártir, para não passar fome, mas tem coisas que a gente acaba por ser virtual, botando muito mais atividades, mas acho que as pessoas que não estão nessa conexão, não estão tão nessa conexão de debates, de palestras, etc., devem estar vivendo um tempo mais distendido, as crianças mais na casa, os filhos mais na casa, os adolescentes tendo que conviver com o pai e mãe, distendido não quer dizer que elas sejam relaxadas, não é isso, o tempo é mais distendido, tem menos coisas para enfiar dentro do tempo, porque muitas coisas a gente não pode fazer, o tempo que a gente perde no trânsito, a gente não perde mais, fazer quatro coisas diferentes em quatro lugares diferentes no dia, a gente não faz mais, agora, como sempre, estou dizendo, nós não somos nem os nossos consultórios, nem as 40 e tantas pessoas que eu atendo, é muito pouco para entender o que está acontecendo no país todo. Agora, quando eu dei o exemplo da comunidade, dessa pessoa que eu entrevistei, é outra sociabilidade e também é outro uso do tempo, sempre foi, mas agora é mais, porque é preciso ser solidário, enfim, eu respondi meio breve, porque vocês falaram muitas coisas e eu devia ter anotado e não anotei, então, desculpe se eu fui bem insuficiente na resposta. Eu queria fazer uma... Mas tem pessoas que levantaram a mão, gente. Só para engatar na questão que a Rita traz, eu acho que a gente está fazendo, não sei, duas leituras do tempo, no meu tempo cronológico, esse tempo imaginário, que eu acho que a Maria Rita estava se referindo agora, do trânsito, de lá para cá, daqui para lá, e realmente em casa, tudo online, a gente ficou com mais tempo, mas o outro é um tempo psíquico, que eu acho que a Rita Mendonça estava falando, que é o tempo do inconsciente, esse tempo subjetivo que não é mensurado, não está em nenhuma IBGE, é um tempo que é um tempo lógico, como a gente chama na área cilacaniana, que é esse tempo atemporal do Freud, é esse tempo que ficou com essa economia psíquica na ordem desse real da angústia, eu só queria fazer essa colocação e aí passo as outras perguntas das pessoas aí. Tá, deixa eu só fazer uma outra observação, alguém aqui que agora entrou e saiu rápido da tela, então eu esqueci o nome, disse que essa observação que eu faço sobre o tempo mais descendido, evidentemente é uma observação sobre uma parcela muito pequena da população, ela tem razão, absoluta, no que disse, mas quando eu falo sobre depressões, sobre meus pacientes da clínica, eu sempre estou falando de uma parcela muito pequena na população, mesmo que eu atenda a gente que me paga 50 reais, ou 70 reais, mesmo assim é uma parcela muito pequena da população, então eu certamente não estou autorizada a falar por quem mora nas ruas, eu não estou autorizada a falar em quem mora com sete pessoas espremidas numa casa muito pequena ou às vezes num quarto, dentro de um prédio desses em que cada um aluga, só um quarto, eu não estou autorizada a falar sobre isso, então esse recorte de classe, quem fez a sua observação tem toda razão, mas é o recorte da minha experiência clínica, né? Dá para a Tereza Caça-Leide, eu não consigo pronunciar Caça-Leide, não sei, está com a mão levantada um tempão, não dá para... Quem é que levantou a mão ou que gostaria... Caça-Leide, ela está aqui na tela, apareceu, não, apareceu e sumiu. Agora sumiu a mão. Matilas, tem algumas perguntas escritas aqui, eu vou ler... Pode ler. Para ser endereçados, tá? A Isadora, aqui no de Oliveira, pergunta, gostaria de saber mais sobre a relação materna-familiar com a depressão? Pois ela, Maria Rita, estava falando de uma questão de mãe com a depressão. É muito vaga essa pergunta, a relação materna-familiar com a depressão. Não saberia responder, porque não tem nada muito específico aí, tem mães de todos os tipos, podem estar mais deprimidas, não sei dizer, sinceramente, não saberia responder. Certamente é uma boa pergunta, mas eu não... Está muito resumida para que eu possa extrair alguma coisa dela. Jura, você gostaria de falar disso? Você está sem microfone. Eu concordo com você, a menos que a gente recorte certos comportamentos maternos, ou um certo lugar que o sujeito atribui à mãe. Por exemplo, para dar um exemplo clássico na literatura analítica, o Winnicott, ele diz que a mãe depressiva ela acaba fazendo com que a criança não encontre isso que você tantas vezes enfatizou no seu livro, lugar no desejo dela. Então, a relação que essa criança possa ter é uma relação de cobrança de um lugar no mundo que passa pelos atos antisociais, pela droga, por tudo aquilo que ele acabou descrevendo como estado que hoje em dia a gente chama de estado dos limites, ou seja, estado que não se fundamenta sobre o recalque, mas sobre uma espécie de falta básica, falta básica vivida nesse vazio de desejo materno que era mãe que estava narcisicamente preocupada com ela. É um pouco o que me vem quando se fala da mãe e da criança, porque de maneira geral a gente, quando vai falar de depressão, a gente está se referindo a um outro que pode ser mãe, que pode ser pai, que pode ser, inclusive, instâncias da ordem cultural, todos aqueles que ocupam lugar imaginário de mestria ou de representantes da lei e que nos abandonam e que nos deixam e que não permite que a gente se subjetive na relação com o desejo dele, como, aliás, você dá exemplo, as perdas de referência ou então um outro anônimo que é errático, como, por exemplo, redes sociais, que normalmente as pessoas têm uma relação mais persecutória com isso, em que o ambiente virtual se tornou um ambiente hostil, não é só não suficientemente bom, mas é um ambiente errático e que, em geral, no grosso, mete medo. quer dizer, boa parte das angústias das pessoas que eu assisti agora na pandemia, não sei qual é a experiência de vocês, muitas vezes eu tive que, na sessão, fazer um verdadeiro holding das pessoas nas narrativas delas sobre o contato das redes sociais, como isso era pernicioso, como elas temiam, como elas iam largar aquilo, como aquilo era tóxico, como aquilo fazia com que elas perdessem tempo para outras coisas, e, ao mesmo tempo, muitas vezes, sendo obrigadas a usar aquilo para se comunicar, porque era um pouco o instrumento de preferência que se tinha. Então, eu acho que isso é um exemplo típico de um outro que assume essa forma imaginária persecutória, errática, de preferência ameaçadora. Agora, mãe, quer dizer, quando a gente pensa em exatamente no imaginário materno, aquele primeiro vínculo, o vínculo que pode ser fusional, o vínculo que necessita uma mediação de outro, aí eu vejo essa relação de Wincott. Não me vem nada nisso. E uma outra pergunta da Natália de Oliveira, considerando que a pandemia incidiu diretamente sobre os laços e que, na adolescência, muitas atualizações e construções importantes se dão sobre essas marcas, como vocês, Maria Rita e Jurandir, observam o comportamento desse grupo clínico, desse grupo clínico que são os adolescentes? Não é isso, Natália? Eu lamento dizer que eu não tenho experiência clínica com adolescência. É incrível, mas eu não tenho. Não sou procurada pela adolescência, eu não vou caçar na rua. Então, eu... E também não tenho mais filhos adolescentes. Então, eu posso supor, mas essa suposição tem muito pouco a contribuir com o que provavelmente a própria pessoa que fez a pergunta e todo mundo que está aqui sabe, não é? Mas o adolescente tende a se sentir solitário, e solitário não porque ele não esteja em casa com pai e mãe, não é? Mas porque ele pode até ser um adolescente amado, vamos supor, uma família suficientemente boa, etc. mas ele precisa muito do outro, o outro adolescente como ele, para se constituir, para saber quem ele é, porque é aquele momento que você perde o chão, não é mais criança, não quer mais ser, não quer mais saber, não quer nem lembrar o que é um motivo de angústia do adolescente. Se ele, de repente, muda alguma coisa hormonal, muda alguma coisa na faixa etária, muda alguma coisa no padrão da indústria cultural, que já diz que ele agora é o cara das baladas, o cara da farra, o cara da turma, muda tudo isso antes dele ter profundamente se transformado, eu lembro até da minha adolescência, da minha tristeza na adolescência, porque eu tinha que ser uma coisa que eu ainda não era, tinha que já estar bombando com um monte de amiga, com um monte de namorado, com não sei o que, eu ainda estava ali com as minhas fantasias internas, com os meus jogos mentais, com meus livrinhos, é difícil, é sempre difícil a adolescência, e principalmente porque eu acho que o mais difícil na adolescência, e isso é uma coisa que nós pais e mães temos que ajudar o adolescente a criticar também, é que a adolescência é a idade que o mandato do gozo é mais opressivo, esse goza que o Lacan diz, que é o mandato do super ego, o mesmo que diz não goza, diz goza, o máximo, a adolescência é um pavor, eu quero de repente, sai lá dos seus 12, 13 anos, que ele no máximo se masturbe escondidinho no banheiro e está descobrindo umas revistinhas pornográficas, ou a menina que está ali com essas fantasias amorosas e a sua primeira masturbação, de repente ela tem que ser popular, namorar muito, beber muito, se desperte muito, ser muito livre, isso é um horror, ao contrário do que pode parecer. É diferente a adolescência de 68 que estava de fato quebrando um mundo muito opressor, e de fato indo para a rua por impulso próprio, por ousadia própria, e as nossas adolescências que têm esse imperativo do gozo. Eu acho que o imperativo do gozo é a coisa mais opressiva na adolescência, embora eu não trabalhe com a adolescência. Mas eu também ouço muitos, tenho sobrinhos adolescentes, sobrinhos netos adolescentes, meu neto ainda é pequeno, é criancinha, mas a gente observa a angústia do adolescente, a gente ouve falar, e não está, uma vez alguém me disse, isso era um paciente, ele não era adolescente, mas ele disse, eu sei que em algum lugar do mundo tem uma festa que está todo mundo aproveitando muito, todo mundo fazendo muito sexo, todo mundo bebendo muito, todo mundo dançando muito, e eu não tenho nenhum endereço. Eu acho que isso é um retrato da adolescência contemporânea. E essa depressão da adolescência, talvez na pandemia fique um pouco menor, porque o adolescente mais tímido, o adolescente que ainda precisa de um tempo para se sentir mais homem ou mais mulher, ele não pode, ele não está indo para essa festa imaginária que todos os outros vão debochar dele porque ele é um bocó, um careta, ele não está indo porque ele não pode. Então talvez isso abaixe um pouco esse superego, esse imperativo do gozo da adolescência, mas isso são hipóteses. Eu não tenho pacientes sobre a adolescência. Obrigada. Maria Rita, até o momento eu tive que me ausentar aqui em alguns momentos, algumas vezes, mas me parece que a noção de melancolia fosse importante a gente falar alguma coisa, que há uma diferença, principalmente quando você tem que é uma leitura cuidadosa do Walter Benjamin, tal como foi feita a referência pelo Jurandir, e eu lembro de algumas referências suas sobre a noção de perda do valor da vida, do valor da experiência em contraposição ao que seria da ordem da vivência. Mas isso eu vejo mais como a depressão e não como a melancolia. Justamente o que eu tentei foi criar uma teoria da depressão quando na psicanálise só havia uma teoria da melancolia. Então, deixa eu só separar duas coisas aqui, porque você mencionou esse que é o filósofo que eu mais aprecio, que é o Walter Benjamin, que era o melancólico das antigas. O Benjamin era, claro, estou fazendo um diagnóstico selvagem, porque ele não foi meu paciente, mas ele é considerado um tipo melancólico. Mas que melancólico? É o tempo de preferência dele a melancolia. Exatamente. Embora ele tenha se suicidado, também, ah, o Benjamin o melancólico se suicidou. Ele não se suicidou porque ele era melancólico. Ele se suicidou porque ele tentou sair... Primeiro ele ficou... Ele viveu um tempo... Ele fugiu da Alemanha, foi para Paris. Veio o regime de Vichy. Ele foi preso, ele ficou no campo de concentração em Paris. Não sei se vocês sabem, perto de Paris, não me lembro. E ele conseguiu criar uma coisa genial. Nesse campo de concentração, ele criou um clube de leitura. Ele dava aula de filosofia. Quer dizer, ele tinha uma potência que não é essa do melancólico que se rende. O microfone. Não é essa. O melancólico do Benjamin é uma estrutura de sensibilidade, justamente, que não se ajusta exatamente aos tempos e principalmente hoje. A velocidade dos tempos, a fúria por processo, a fúria por protagonismo. Mas quem perguntou o nome do filósofo, Tina Valente, Walter Benjamin. Benjamin mesmo. Ele é um alemão, mas o nome dele em português se fala exatamente assim, Walter Benjamin. é um dos filósofos da escola de Frankfurt que, quando escreveu seu livro sobre Baudelaire em Paris, olhando a poesia que Baudelaire espalhava no chão para usar um verso de Chico Buarque, o texto dele foi recusado pelos caretas, que eu gostava muito, mas agora já não gosto tanto, a Dona e o Rocaima. que já estavam em Nova Iorque, todos salvos e recusaram publicar os textos dele na revista dos estudos sociais que dariam dinheiro a mais para o Benjamin, enfim. Então, esse filósofo, mas eu estou digredindo que começo a falar nele e começo a seguir a dispersão do Benjamin também, que cuidou de objetos muito diferentes na sua filosofia. Mas o Benjamin valoriza muito a experiência. e a experiência para ele não é experiência no sentido, hoje em dia a gente fala de experiência quase como um avatar da sociedade de consumo. Aí tive uma experiência com sabores num jantar que eu nunca tinha. Exatamente, a tese do drama barroco alemão que foi reprovada. Os textos sobre o Benjamin ou sobre o Baudelaire não é que eles foram reprovados, eles não, a tese foi reprovada na Alemanha ainda. Os textos que ele tentou mandar para serem publicados pelos frankfurtianos foram os textos deles sobre o Baudelaire. Um conjunto extraordinário de textos. Paris, capital do século XIX, você deve conhecer, mas outras pessoas talvez não conheçam. Bom, mas o que eu ia dizer do Benjamin é que a estrutura de melancolia do Benjamin não tem nada a ver com o suicídio dele. O suicídio dele foi por exaustão, ele atravessou os perineus, ele já era cardíaco, ele já tinha 50 anos, 50 e tal, ele estava levando um manuscrito que se perdeu, ele estava com um grupo de franceses que estavam fugindo e quando eles chegaram nos perineus, a fronteira fechou. Então, significa que ele podia ser capturado de novo se ele não pudesse passar para a Espanha. E ele tinha levado, então, um comprimido, não lembro de que, para poder, se fosse o caso, que ele ser pego e ele não ia voltar novamente para o campo de concentração. Então, embora ele fosse um melancólico, ele não era um melancólico suicídio. Ele foi muito mais, o suicídio dele foi muito mais aquilo que ele mesmo chama do fatalismo russo, que é alguém que leva ao limite uma experiência, ele diz que é o soldado ou o camponês, que na tentativa de atravessar um trecho gelado e ele está um pouco perdido, sei lá, você pode inventar o que você quiser, ele deita na neve e se deixa morrer, porque ele percebe que não é mais capaz. E ele vê isso como um gesto trágico e não depressivo. E o suicídio do Benjamim, embora não tenha sido mistremes ali, é um gesto trágico. Quer dizer, e todo mundo fala que ele era tão melancólico que ele se suicidou. É de outra ordem esse suicídio. Mas o que eu estou falando do Benjamim e me perguntar algo sobre a questão da experiência? Experiência do Benjamim, então é isso, não tem nada a ver com uma experiência exatamente, os soldados que vieram do fronte eram pobres em experiência, porque ali a velocidade, a experiência dele era só com a velocidade. Ele tenta imaginar a experiência de uma trincheira, com as bombas para todos os lados, as explosões, um campo de explosões e ameaçador e no meio deles, no meio desse céu e reconhecer, num campo destruído, onde a única coisa, reconhecer, familiar, seriam as estrelas do céu e embaixo de uma torrente de explosões se encontra o frágil e minúsculo do corpo humano. E ele diz, nesse cenário não há experiência possível. É só, é como a gente diz, da mão para a boca, sobreviver e ponto. Por isso voltavam muitos dos campos de batalha, ele diz. Sem nada a falar, né? Sem nada a dizer, sem nada a dizer, não houve registro, só trauma. Enfim, eu fui beijaminhando a mente, me perdendo e não lembro mais qual era a pergunta, mas espero que tenha respondido alguma questão aqui com as minhas considerações. Tem uma pergunta aqui no chat bastante interessante, é da Patrícia Bertoldo. Ela diz o seguinte, penso que as diferentes percepções do tempo cronológico e também do psíquico é justamente uma das peculiaridades da pandemia. As diversas condições físicas e psíquicas conduzem a percepções muito distintas sobre situações semelhantes, inclusive pessoas que convivem no mesmo ambiente e se não adequadamente manejado, esses contrastes podem ser foco ou potencializador de conflitos. É, pode ser, mas eu gostaria de observar que a pandemia também nos dá a possibilidade de viver um tempo mais distendido e nós não conseguimos fazer isso. Alguns conseguem, mas nós não conseguimos fazer isso, nós enchemos a nossa agenda e eu estou dizendo por mim, que eu trabalho até agora e estou aqui a ótimo debate, mas podia estar, enfim, fazendo algo mais distendido do que isso. Nós estamos, eu acho que a maioria das pessoas está reproduzindo, está se sobrecarregando na pandemia. Eu não digo quando a pessoa precisa mesmo dar conta de um monte de trabalho, não estou falando disso. Nós estamos enchendo o nosso tempo livre de atividades, atividades, atividades e estamos nos sobrecarregando desnecessariamente, mas não tenho certeza. Eu acho que é um... Mariana, uma pergunta para você, que você não acha que isso também foi uma tentativa de manter o... o laço com a palavra mesmo, dentro daquela ideia de confinamento e tal, esse excesso que talvez também tenha entrado, todo mundo acabou correndo para as bolhas da internet, o que é também uma outra bolha, na ilusão de fazer link, de fazer laço com o outro. Eu acho também que essas atividades que a gente mantém agora, dentro da pandemia, que também acabou incluindo todo mundo de trabalho, foi uma tentativa de manter o rio com a palavra, para fazer uma ponte desse isolamento, você não acha, não? Pode ser, mas com a palavra falada, porque a gente pode escrever, a gente pode ler, a gente continua com a palavra. Alguém fez uma observação tão interessante aqui na tela, mas ficou tão pouco tempo, foi a última pessoa que fez uma observação, mas ficou tão pouco tempo que eu não tive nem... Eu comecei a me interessar e saí da tela. Se a pessoa que fez a observação quiser voltar ou falar, você percebeu quem foi, Silvio? Silvio, você está sem microfone. Deixa eu ver. Podemos pensar em uma experiência atual relacionada com o superconsumo de ambientes virtuais, onde se perde o tempo da experiência do contato, da conquista, da perda. É o superconsumo do virtual, é isso aí. E o Rei Santana falando se o excesso de atividade não é uma tentativa de frear a inquietação e a angústia, acho que sim. Pois é. Então, seja bom a gente também tentar criar dispositivos, principalmente para quem vive com filhos e tudo, para conseguir lidar com isso de outro jeito, sem se encher... Eu queria acrescentar uma coisa que eu não saberia dizer se é típico do Brasil, porque eu não estava nos Estados Unidos, ou na Hungria, ou na Polônia, ou na Turquia, ou na Rússia de Putin, é que nós tivemos uma dessas infelizes coincidências, uma dessas catástrofes. É que a pandemia se somou um ataque à cultura com forças políticas absolutamente obscurantistas, que levou a gente também a querer não romper os laços. Eu acho que muitas dessas atividades são atividades que visam a reforçar na gente o valor da palavra, o valor da troca, da cultura, do debate democrático, da herança. Uma espécie de resistência de catacumba diante de alguma coisa que de início veio com uma violência, violência sobretudo, simbólica, imaginária, realmente, quer dizer, absurda. Eu penso, por exemplo, a Svetlana Alexevich, que escreveu um homem soviético, ou outros testemunhos do regime nazista, ela mostra como as pessoas debaixo daquele regime em que a ideia básica é para de pensar, impede o pensamento, obedece e basta, né? Tem quem manda, tem que obedecer. Pensar por si, é qualquer coisa que a gente quer acabar na universidade, na ágora, no parlamento, no interior. eu acho que eu tenho a impressão de que esses contatos que a gente reproduziu, eu acho que em parte eu concordo com a Maria Rita, é um pouco o hábito trazido para o mundo virtual da superocupação, mas eu vejo em parte como também essa tentativa da gente bloquear essa espécie de impedimento, de ameaça, quer dizer, o mundo ficou para muitas pessoas ameaçador, né? Porque é a ameaça do real, do trauma, é a ameaça do vírus e é a ameaça simbólica da gente perder coisas que são bem, né? Quer dizer, Maria Rita passou da Comissão da Verdade e uma das crises que a gente teve nesse momento tão terrível de pandemia nesse país é a crise da verdade, é o que Hannah Arendt disse, a maneira de mobilizar e isolar as pessoas é fazer com que elas não saibam mais, que é verdade e que é mentira. Então, eu penso, não sei, é minha impressão, nunca fiz estudo sobre isso, nem é aí uma observação clínica, aí é uma observação de participantes de fóruns, né? E isso também tem esse papel, apesar de sobrecarregar, apesar de ser cansativo, mas é aquela coisa do tipo Fahrenheit 451, que é uma observação daquela imagem. Sim, claro, cada um decorando um livro inteiro para... É lindo aqui. Eu concordo totalmente, Juliandir, quer dizer, se do lado, se da perspectiva do Tempo e o Cão, quer dizer, da fruição do tempo, nós estamos, paradoxalmente, parados dentro de casa, mas totalmente assoberbados, totalmente assoberbados, quer dizer, hoje eu estou trabalhando das nove da manhã até agora e entrei com muito prazer nessa reunião, mas quando eu sair daqui eu vou falar assim, vou estar tonta, né? Mas, mas de fato você tem toda razão, quer dizer, é a nossa resistência e essa resistência é possível para muita gente, que nem todo mundo, evidentemente, está em reuniões como as nossas, mas as pessoas estão fazendo até rave online, estão fazendo, e tem muita gente mostrando, por exemplo, a produção de filmes brasileiros é impressionante, tudo bem que eles já estavam mais ou menos, mas, olha, enfim, depois, no fim, se vocês quiserem, eu dou a sugestão de alguns filmes que eu vi espetaculares, assim, mas, muito bons, muito imperdíveis, mas, há uma produção, né? Quando você começa a ver, hoje tem um show online de fulano de tal, hoje tem um debate como esse nosso, hoje não sei quem vai ler esses poemas, tem uma resistência enorme, eu concordo totalmente. Olha, alguém levantou a mão, vamos ver se esse que levantou a mão a gente vai ouvir agora, porque os outros foram, Augusto, a Vera Naila, deixa eu só falar para o Paulo Félix, vai ver a última floresta do Luiz Bolognese sobre o Zeno Amani, maravilhoso, documentário, maravilhoso, Augusto César, Alencar Sampaio levantou a mão. Oi, Maria, até eu queria pedir para você disponibilizar a lista dos filmes, o nome dos filmes, Eita! Bom, eu disse esse do Zeno Amani, eu vou falar os mais recentes, porque alguns já saíram de cartazes total, tinha seis pessoas no cinema, um filme pernambucano, por exemplo, chamado Piedade, Jurandir, falando sobre, você viu esse filme? Sobre quando Piedade virou esse paredão de prédios, claro que não é um cartazes aqui em Recife. isso, mas o Última Floresta é muito legal e um filme, esse é, talvez o melhor de todos, é um filme sírio, que chamou O Homem que Vendeu Sua Pele, foi o último que eu vi, e ele é extraordinário, porque, eu não vou contar nada, esse filme sírio, O Homem que Vendeu Sua Pele, é muito, é o melhor filme sobre fetiche, sobre mercadoria, sobre mais-valia, sobretudo de uma perspectiva completamente inusitável, um homem que se permite ser tatuado para conseguir sair da Síria, da Síria dos, não é talibã, como é que chama? Gente, os que, Júlio, você está sem microfone. Você está sem microfone. O Assad, que é o ditador de lá. É, mas esse grupo que se executa, esse grupo que se executa. O Assad e o Lâmico. Isso, isso, exatamente, o Assad e o Lâmico. Ele consegue fugir para a Bélgica porque ele se deixa tatuar, um artista plástico tatua as costas dele, chama O Homem que Vendeu Sua Pele, e ele passa os dias sentado no museu mostrando as costas dele, é seminu, só com o torso nu, e ele vira uma obra de arte, mas ao mesmo tempo ele vira um objeto, certo, é muito, porque ele é um homem, é muito bom, muito bom, muito bom, reflexão muito fina. Esses são os dois últimos que eu vi. Obrigada pela pergunta, se eu ficar falando de todos os outros, de esse caso, no Netflix. Obrigada, Maria Rita. Obrigado, Maria Rita. Obrigado. Imagina. Augusto César Alencar Sampaio e Dalva Santos levantaram a mão. A Dalva colocou aqui, eu acho que já falaram de alguma forma, mas ela, quero muito ouvir, durante a gente falarem, Maria Rita, sobre depressão pandêmica, se existe essa... Pode falar, Jurandir? O juro acho que sim, eu acho que não, não sei. Vamos lá, Júlio. Eu acho que não. Então, vou ter que achar que sim, só para a gente discutir. Tudo bem, é ótimo a ocasião, mas justamente eu estava dizendo que eu percebi, digamos, sintomaticamente, não como traço de estrutura, porque não houve, muita inquietação e apreensão, eu percebi muita desatenção ou dispersão, quer dizer, dificuldade de focar em trabalho, que existia em penacidade, renúncia e insônia. Agora, eu justamente estava dizendo que qualquer estado em que há uma diminuição da atividade, a gente teve a ver um pouco com depressão, mas eu comecei justamente evocando a literatura psiquiátrica para dizer que depressão tem uma configuração muito específica e que esse tipo de inquietação é devido, a meu ver, a tudo isso que a gente debateu aqui. Incerteza quanto ao futuro. Para alguns, receio da violência político-cultural. Para outros, se você quiser, profunda decepção por se defrontarem com uma coisa dessa ordem. Para outros, porque não sabiam como se comunicar e como deixar de depender de tanto artefato eletrônico. para outros, de várias maneiras, e teve no meio, é claro, problemas adultos e crianças, parcerias, etc. Doenças que não foram poucas, mesmo quadros de apreensão, não só de quem teve Covid, mas pessoas que adoeceram, precisavam se hospitalizar, com esse risco. Isso eu acho que, de fato, fez qualquer coisa que eu chamaria um tipo de neurose traumática, assim como Freud falou de neurose traumática depois da Primeira Guerra Mundial, quando ele escreveu Além do Princípio do Prazer, eu acho que a gente viveu qualquer coisa desse tipo. Está vivendo ainda. Aqui e ali, tem tristeza e dor moral? Tem. Mas eu acho que, muito mais do que isso, foi a vivência de um mundo que deixou de ser um mundo confiável. Eu acho que, quando a gente começa a perder a familiaridade com o mundo, o mundo ou, só se culturalmente, é violento, regressivo, ameaçador, e do ponto de vista físico, já não é mais aquele lugar receptivo, então, evidentemente, eu perco aquele ambiente suficientemente bom que o Inicott dizia, ou aquele outro, que me dá um significante a partir do qual eu posso trabalhar. ele imudece ou ameaça de morte. Essa inquietação que a gente viveu, eu, sinceramente, eu não caracterizaria, nem como depressão do ponto de vista psicanalítico, metapsicológico, nem como depressão psiquiátrica. eu concordo, eu só queria comentar que o Carlos Lugarinho fez um comentário que eu ia comentar, mas agora eu já perdi o comentário dele, se ele quiser botar na tela de novo, agradeço, e a Dalva levantou a mão, Dalva Santos. não sei quem é que autoriza ela. Dalva, você quer falar, Dalva? acho que ela já não tirou a mão, mas já saiu, não é? É porque às vezes a pessoa toca e levanta a mão, assim. Lugarinho, posso ler de novo? Ler não, todo mundo deve ter lido aí, que a pandemia cristalizou o que o Franco Berardi escreveu e depois do futuro, o sujeito se depara com a impossibilidade de se imaginar num adiante, ele jogou o tempo de espera na cara do sujeito. Eu concordo parcialmente, eu não sei, assim, se as pessoas têm impossibilidade de imaginar num adiante. De fato, não há nada muito, primeiro, nós imaginamos com muito, eu acho que nós imaginamos com muita esperança o momento em que todos estaremos vacinados, não é? Esse é um adiante que está no horizonte, não é um adiante utópico, não é? Com tudo que o governo tem feito para atrapalhar e para impedir isso, é um adiante que está no horizonte. As vacinas continuam sendo distribuídas, as pessoas continuam se vacinando. Então, há um adiante que vai ser decidido e tem um outro adiante que também está no nosso nariz, gente, desculpa fazer propaganda aqui, mas é o Lula, daqui a... em 2022, não é? Quer dizer, tem dois adiantes aí, um é um adiante de todo mundo vacinado, finalmente, esse horror, né, de medo, de pandemia, de gente morrendo, etc., vai amainando, amainando, de uma hora nós estaremos, amanhã vai ser outro dia, estaremos na rua fazendo passeatas gigantescas de protestos imensos e depois passejando o outro futuro que será a volta de um presidente que não é perfeito nem nada, não é o homem dos nossos sonhos, mas tirou o Brasil do mapa da fome pela primeira vez na nossa história, entre muitas outras coisas. Botou afrodescendentes, botou o programa de governo dele, não fez sozinho, evidentemente. Afrodescendentes nas universidades, demarcou terra indígena, enfim, não dá nem para nomear tudo, mas luz para todas. Temos sim um futuro no qual pensar. Desculpa, eu fazer uma propagandinha aqui, quem quiser me xingar, pode xingar. Denusa e Ellen levantaram a mão. Olá, boa noite a todos. Agradecer, Maria Rita, Durandir, Rita Mendonça, Silas, Carlos Eduardo, já estive aqui outras vezes, viu o Jurandir também, e dessa fala de vocês em relação ao manejo clínico nesse momento de pandemia que alguns estão trazendo aí dessa questão da inquietação, dos lutos, das doenças, diante desse real que está avassalador, e esse cenário político e tudo mais. O que é que vocês poderiam dizer assim, de maneira talvez simples, se possível, em relação ao manejo, né, de apelhar essa pessoa, esse sujeito que chega com essa tela, né, nesse atendimento online. O que é que vocês poderiam dar de sugestão, assim, de modo talvez mais abrangente? Eu vou dizer uma coisa muito rápida, porque o Júlio certamente vai ter uma reflexão mais elaborada. Eu adorei o divã telefone, adorei, porque eu sou muito inquieta, a minha atenção ficou flutuante finalmente, porque eu ando pela casa enquanto eu atendo, eu varro o chão enquanto eu atendo, não tem problema que os pacientes saibam disso, porque isso não impede, eu finalmente consegui a atenção flutuante, porque enquanto eu ficava na cadeira ali, tinha uma inquietação que ia para uma escuta mais tensa, não sei explicar, eu vou voltar para a cadeira, eu vou voltar para o divã, evidentemente, mas eu entendi o que é a atenção flutuante, graças a essa porcaria desse tempo todo horroroso que a gente está vivendo, pelo menos isso, a atenção flutuante é você atender varrendo o chão, é assim, eu não me importo que as pessoas saibam, porque eu não estou traindo ninguém, e para mim, a inquietação, isso me permite uma leveza, desculpa. Alguém aqui fez um comentário, obrigada, Renata. Obrigada, Maria Rita, obrigada. Essa, Maria Rita, foi de mestre. Mas eu queria ser sincero. Não, imagina, essa foi de mestre, eu, como todos nós, conhecemos as cenas de Freud caminhando nas aléias, entendeu? Sim, sim. Como os lobos. Claro, claro. Não, eu acho que, eu estou brincando com o que a Maria Rita está dizendo, que cada um tem sua maneira, né, de desestátuas, são flutuantes, mas eu acho que uma coisa para mim, eu já tinha dito, aliás, no início, que eu notei é efetivamente o holding. Nunca o Winnicott me serviu tanto, porque todas essas sessões, eu efetivamente tinha isso, a gente fala, eu fiz de maneira quase que espontânea, depois eu fui percebendo, né, que a continuidade dava uma espécie de tom de escuta da análise, era as pessoas se familiarizando com esse mundo diferente. Antes de qualquer coisa, era raro, alguns sim, mas era falar, quando é que vai voltar para o consultório, isso aqui é limitado, eu acho, às vezes, que é até bom porque eu não perco tempo, ou então, entende críticas, efetivamente, a ideia de como estava sendo conduzida a vacinação, críticas, as pessoas estavam passando na fila e comprando lugar de fila, uma série de críticas que todas elas visavam, vamos ver, fazer com aquele setting fosse um lugar confiável, um lugar em que ela pudesse representar esse mundo hostil, oscilante, errático, como eu digo, imprevisto, ameaçador, regressivo, tudo isso que eles estavam vivendo, era como se ao falar daquilo, eles soubessem que aquilo não ia se reproduzir ali. Uma vez, o setting de novo, voltando a ser esse instrumento de acolha, as conversas continuavam, e muitas vezes continuavam já no fim, quando faltavam cinco minutos, são sessões inteiras, deu efetivamente me vendo na cabeça repetir aquilo que o Inicot tantas vezes descreveu. Aqui eu não vou servir chá, porque eu não gosto de chá, nem sou inglês, e nem as pessoas podem tomar, porque a gente está aqui. Mas, como ele dizia, falando da gravura do cavalo, falando de tal ou qual coisa, a fim de que a pessoa, no momento em que sentisse que o ambiente não ia ser agressivo, não ia ser hostil, pudesse então revelar aquilo que era mais delicado, da ordem inconsciente do que se passava. Esse exercício, inclusive, eu discutei muito com as pessoas que fazem supervisão comigo, que são algumas. Disse, olha, paciência, a gente vai precisar, não acho que você está falando da abobrinha, nem que você está fora do quadro analítico, porque está dando espaço para que as pessoas falem e falem e falem sobre uma coisa muito séria, que é um meio ambiente não confiável, aterrador e errático. Então, minha impressão técnica, se a gente tem que trair alguma coisa, isso eu ainda pretendo explorar, ver como é que a gente pode efetivamente transmitir esse tipo de experiência, sendo muito fiel a isso, porque, quando eu estou dizendo, não foi só a minha experiência, de alguns colegas e de muitas pessoas que fazem supervisão comigo, eles confirmaram, quer dizer, que eles também tiveram que adotar essa atitude, quase de maneira reflexa, não é reflexo, não, né? E a gente já tem um saber acumulado para isso, mas isso aí foi levado ao extremo, até então não era tanto. É o que eu poderia ter observado, sabe, Dina? Muito obrigado. A gente está um pouco no fim do tempo já ou não? Estamos caminhando para o final. Eu queria fazer só uma observação, então, que eu acho importante também, que eu acho que nesse período tão esquisito que a gente está vivendo, esquisito, antes de tudo é esquisito, nós temos que lembrar de acionar algo que a gente tem desde criança, que é a imaginação. E a imaginação não se trata que então nós vamos começar a imaginar que nós vamos sair voando pela janela do prédio, nada disso. Mas assim, quanta coisa a gente pode inventar dentro dessa limitação? Eu vou dar um exemplo que eu não estou fazendo propaganda de mim, que não fui eu que inventei. Eu trabalhava num consultório, que alguns aqui conhecem, que tinham 11, eram duas casas geminadas, tinham 11 pessoas dividindo muitas salas ali, e quando veio a pandemia, muita gente que ficou com menos pacientes, teve que entregar essa casa. E era um grupo de um convívio muito gostoso. Às vezes eu tinha tempo de fazer um almoço, todo mundo almoçava junto, enfim, a gente tinha muito convívio bom, grupo de estudos, e agora não dá mais para juntar aquelas 11 pessoas numa sala. De vez em quando, o que a gente faz? A gente se encontra numa praça, com distância, e muito boa. A última vez tinha uns jovens jogando, tocando violão perto, e a gente passou duas horas num domingo à tarde cantando com aquele pessoal. Eles estavam tocando, a gente começou a entrar, de uma lembrou de uma música, de uma lembrou, eles ficavam cantando num domingo à tarde numa praça. Então, é um momento que a gente tem essa oportunidade que eu acho que é muito interessante de inventar a vida. Que no dia a diante também tem, mas a vida vai um pouco no automático. Você vai fazer as coisas que você costuma fazer, vai visitar os amigos, vai ao cinema, vai ao teatro, trabalha, trabalha, e agora a gente tem que inventar outros dispositivos e eu acho que usar a imaginação é antidepressivo. Vou parar por aqui, a gente está estourando o tempo, mas é a última coisa que eu queria dizer. Muito obrigada. Alguma questão a mais? Alguém quer colocar alguma pergunta? Alguma... Acho que a gente estourou o tempo já as pessoas devem entrar. Eu só quero dizer que ver o Jurandir rindo enquanto eu falava me deixou assim muito feliz. Obrigada. agradecer mais uma vez. Foi muito rico. Espero que possamos receber você de volta, com a câmera ligada em outro momento. mas foi muito rico, Maria Rita, e o Jurandir fez uma excelente participação com você. Acho que a gente deu uma dobradinha boa, né, Júlio? Essa dobradinha foi show de bola. Enfim, também lamento não poder ter atendido a todos, porque chegou um momento que ficamos com a sala com 250 e muita gente reclamando pelos grupos aqui de WhatsApp querendo entrar, e não foi possível. Vamos pensar na possibilidade de fazer os novos eventos direto no YouTube, quem não tem mais... aí não teria restrição de... Ah, claro. Seria melhor, né? Então, Jurandir, um abraço do coração. Maria Rita, um beijo do coração. Que bom. Eu ganhei beijo e ganhei abraço, hein? Júlio, eu ganhei beijo, Júlio ganhei abraço. Ok, gente. Adorei te rever, Júlio. Ótimo, Maria Rita. Foi muito bom. Obrigado a vocês todos. Silas, de novo, Carlos, uma das maravilhas disso, inclusive, é que Recife está sempre perto de mim. É, não é? É, não é? Recife, Recife, venha a vocês. Pois é. Tá bom, obrigado. Carlos, Silas, Rita. Obrigada. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos pela presença. Nossa, até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite. Agora a gente vai ver uma série, né? Agora é a hora de ver. Boa noite. Boa noite. A gente não falou disso na pandemia, séries. Tchau, tchau. Tchau.